PPDH, Programa Performance e Desenvolvimento Humano. Nossa filosofia, utilizar mais proveitosamente suas competências, gerando maiores e melhores resultados, tanto no nível pessoal quanto empresarial. O que oferecemos? Treinamentos de altíssimo nível para ajudar nossos clientes a ter ainda mais sucesso pessoal e profissional. Nosso processo, aplicar um método científico ao desenvolvimento de pessoas e dos negócios. Serviços, treinamento, consultoria, coaching, mentoring, counseling, palestras e workshops. Desenvolva o autoconhecimento. Conhecer-se melhor implica em saber quais são seus pontos fracos, pontos fortes, o que buscar e o que evitar nas decisões diárias. Eu fiz o curso PPDH e recomendo. Foi um curso muito bom, me ajudou muito, tanto na área profissional como até em casa mesmo. No decorrer do curso, fui percebendo que era possível fazer as mudanças, traçar uma meta, um objetivo. Desenvolva diplomacia e habilidades em negociação. PPDH, Programa Performance e Desenvolvimento Humano. Sucesso, Estratégia, Liderança, Assertividade, Inteligência Emocional, Autoconhecimento, Planejamento. Este curso fez muito bem para mim e para minha esposa que trabalha comigo, a gente fez o curso junto. Foi excelente para mim, aqui tanto na minha empresa quanto no relacionamento familiar. Liderança com equipe de trabalho. O tratamento da clientela aqui na oficina melhorou 100% em termos de funcionários, os nossos colaboradores aqui também. Com técnicas simples, mas que fazem a diferença. Pronto para o próximo aí, o que tiver, eu quero estar junto para poder aperfeiçoar cada dia mais, para não parar. Eu já mudei a partir da segunda aula comigo mesmo e no meu relacionamento. Dá valor das coisas pequenas. Maravilha. Obrigado. O treinamento para mim, eu acho que foi muito vado no quesito de melhorar o atendimento aos clientes. E na parte pessoal, melhoramento no quesito saúde. Então, é um treinamento de muita motivação e no meu ver, é um treinamento, não é a despesa, ele é um investimento. Então, eu acho um treinamento muito válido. A parte que eu mais gostei é a parte dos depurimentos de cada um que estava fazendo o treinamento. Muito válido mesmo, eu recomendo. Esse treinamento que a gente realizou aqui, na minha opinião, foi de grande valia para mim. E eu nunca vi acontecer, num grupo de pessoas, tanta mudança. Houve realmente grandes transformações. As pessoas saíram motivadas. As pessoas saíram transformadas. Então, eu tenho certeza que houve ganhos imensuráveis aí no âmbito profissional quanto no pessoal. Agradeço aqui, mais uma vez, ao professor Anselmo e toda a sua equipe. E deixo agora, né, que encerrou a grande saudade, né, desses momentos que a gente viveu aqui. Eu fui convidado para participar do treinamento através da Patrícia e do Luciano. A quem eu agradeço muito a oportunidade. Houve muitas mudanças na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, eu estou caminhando aos poucos, mas também vou chegar onde eu sempre sonhei. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui. E, mais uma vez, muito obrigado, professor Anselmo, pela oportunidade de estar nesse treinamento tão importante. E eu, com certeza, recomendo. Bom, eu gostaria de falar que o treinamento foi de grande valia, onde me surpreendeu muito positivamente. E esse treinamento IPDH serviu tanto para questões pessoais quanto profissionais. Melhorando a questão de saúde, questão de comunicação na minha empresa, planejamento. Enloubou várias questões. Eu recomendo todo mundo a participar, porque para qualquer pessoa esse treinamento vai ser válido. Eu só tenho que agradecer, sabe, ter feito esse curso com vocês. Eu mandei uma mensagem para você que você não faz caralho sobre gratidão. É gratidão que eu tenho por cada um de vocês, porque se o meu nome está ali, é porque eu quis melhorar junto com vocês. Obrigada. O curso foi muito importante, porque melhorou minha autoestima, melhorou o meu comportamento como pessoa, como mulher, como mãe. Então eu vou levar para a minha vida tudo o que eu aprendi aqui. Em pouco tempo a gente aprendi muita coisa, então foi bem proveitoso. Com o controle da ansiedade, eu consegui controlar muito bem a ansiedade. Então eu vou levando uma bagagem muito boa aqui para mim, para a minha vida. E foi muito bacana. Que venham os próximos. Então, esse curso hoje, eu tenho o prazer de estar falando que ele mudou muito a vida de várias pessoas. No lado pessoal, o profissional, ele é de extremo importante para o crescimento, num contexto geral. Eu o indicaria para qualquer tipo de pessoa, indiferente da raça, da classe social, da sua construção. E hoje a gente sai com um pesar de estar finalizando, querendo um gostinho de quero mais. É extremamente importante que em alguma oportunidade as pessoas façam esse curso. Eu só tenho a agradecer. Toda hora é hora de mudança, principalmente quando temos um curso motivacional relacionado à qualidade, empreendimento e vida pessoal, acima de tudo sucesso. Conhecer o seu potencial e fazer com que o seu potencial associado com esse curso gere resultados positivos. A sociedade precisa e deve melhorar em forma de crescimento pessoal e profissional. Olha, esse curso, ele me deu uma contribuição muito grande no meu crescimento pessoal, profissional, melhorou muito a minha comunicação e me deu mais confiança para seguir nos desafios da minha carreira profissional e nos outros desafios que a vida coloca na nossa frente. Foi uma alegria muito grande, primeiro por poder relembrar valores que a gente tem muito, que são muito caros para a gente, né? E depois a técnica que o Anselmo desenvolve, é uma pessoa muito preparada, muito qualificada, é uma pessoa que trouxe muita alegria, trouxe muito, além do conhecimento técnico e nas dinâmicas que ele apresentou, a gente percebe a transformação das pessoas que participaram do curso, do primeiro momento até o último, foi uma satisfação muito grande. Eu consegui melhorar 90% da questão da comunicação, que era um problema, você já sabe, que eu vim procurando por causa disso. Não comunicação com pessoas externas, mas comunicação interna, mesmo familiar. Esse era o meu obstáculo para conseguir atingir o meu objetivo. Como essa etapa já foi vencida, agora são legal para as próximas, que é me preparar para poder suceder a altura, no caso do meu pai, que está lá, né, e poder pegar o bastão e manter o mesmo nível, aí eu deixo. Uma salva de palmas! E aí 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 E aí